Música Música Ele é bom de bola, Primão, entrada da área, bateu bonito, a bola quicou e entrou GOOOOOOOL Música Nice turn on the ball by Primão, now through traffic to the top of the 18, into the area for Amaral, Amaral with a nice move to the byline, cuts it across Nice ball back into the box, Amaral beats Keane there, plays it back, nice easy touch in there, result 5-2, so they have been down Prima looking for Amaral, who's now on the left side Santos to Prima on the left wing Prima moves toward the area, a lot of crossover moves before that crosses the 18, including De Pontes, sent to the back post, it's loose at the 6, it's 2 for Eintracht, McCourt, Teba immediately wins the ball back, goal kick, gets to Prima, Prima moves to the middle, plays at it, you don't see any more of that Texas spring weather, this kind of Texas spring weather would be fine, we don't want that severe weather No, this is absolutely GORG It's got to be, I think in the neighborhood about taking a shot from distance, it was partially blocked, Prima knocks it down, Prima, he's got great ball skill, look at Prima move with the ball Well, we've talked about it Pasta sent into the area, but good defense there by Cortiba, and Prima sends it to Amaral who's making a run, to Silva on the left touch line, back to Prima, a deliberate build up right now for the Brazilian side, nice pass from Amaral to Prima who goes down on the other tackle Yeah, great, great work there, give and go, and Prima got caught comes back to Baggio, knocked down by Prima, shows some more of that skill, moves it forward Silva, and on the counter attack, Prima has it for Cortiba, accelerates forward, gets it quickly to the 18, Vivian on the left side, Vivian with a cross to nobody in particular, but Amaral may get there and keep it in play, he does, sends it back to Prima, Prima continues to show off that ball skill, Amaral, gets it to Baggio, back to Prima, to Amaral, Amaral Amaral, right of the box, plays it back to Prima, Prima finds Cosmo, he tees it up, Prima, he'll shoot from distance and Hoorn Good player, 1.63m, Prima 3M0 Now shuffles forward at the touchline, into space for Silva, Silva with a cross to the back, Cain tentando para o ACA, Prima steps em frente, Prima up the left flank, into the area, getting around Tunnicliffe, sends it to the top of the 6-yard box, a bison! This is Prima again. Nice chip pass and got a target, trapped with the right boot of Nassim. Starting to gain more and more of the possession time away from Everton. Their marking is Browning, there's a shot inside, tight marking by Everton. Did they get the ball? That's a good steal by William Rodriguez. Nice play to the 18. Controlling for Corotiba. Good marking from Deere. The third. There now on the right side is Toure. But it's Corotiba being marked by Connor Grant. This is Prima out wide to Baggio. There's some great patience here, just keep the ball moving side to side, make Everton work. Prima sends it to the left side, Silva is there. At the back line of Corotiba. Moving up the center forward channel, a sliding tackle from behind, the offside flag. Silva to Primao in the midfield for Corotiba. Silva gets it from Vivian, feeds Primao. Primao. Primao drags it forward. Nice crossover. Then headed to Vila by Ellert. Defense of Corotiba. Drives it in Primao. To Nascimento. Amaral. Primao with a nice one-touch pass to the right, cleared out momentarily. And again on the counterattack, here comes Primao for Corotiba. Corotiba with a little give and go with Amaral. Amaral up the left. Santos. Santos gets it to Primao. A backheel pass to Santos. Primao now pushes it up the right side. Primao on the run up the near channel. Primao plays it into space. He's got Vivian playing it out wide for Primao on the right side. Primao holds the ball. He's got Baggio making an overlapping run, but he plays it to the middle. Baggio into the area. The ball goes to Primao. Primao crosses it to the back post for Amaral. Tartt skips off the left boot of Asta. What a deft little Tajin to get back and disrupt that offensive play. This is Primao. Cosmo. Now Cemento to Primao. Now Cemento runs up on it. Primao lays it back for Amaral. Primao lays it wide. Here comes the counter attack for Coratiba. A backheel pass for Primao. Headed by Baggio. Back toward Primao who controls. Primao sends it to the left side. A few minutes after Adinor Nascimento gave Coratiba the lead. Jose Carlos Lelos patting his player on the back. He's sent to the bench. Vivian moves up the right side for Coratiba. Gets it to Primao. Pushes it inside the 18. Moves to the right side. Primao trying to shake Deneflay. Gets it to Primao. Primao quickly sends it ahead to Vivian. Primao's got time and space moving up the right channel, but he'll slow down. Now he chips it ahead. Vivian makes the run. Nods it forward. Gets taken off his feet by Asta. And the foul called. Gets taken off his feet by Asta. Tentativa era o Rafinha. Muito esperto o Felipe Ramon de novo. Este é o Thiago Primão. Mas o levantamento com o Rafinha. Na bola dividida. Sobra do Felipe Ramon. Seu Thiago Primão. De calcanhar lindo. Esquerda com o Ebert. Fred. Pegou na cobertura por Thiago Primão. E vai ficando com ela. Play. Thiago Primão. Vai pra cima o Thiago Primão. Leva o jogo lá pela direita. Bola com o William Henrique. O Grêmio perdendo para o Fluminense. Agora à tarde por 4 a 1. Amanhã vamos ter 4 da tarde em Jaguariú na América Mineiro e Corinthians. Quando aqui vem de novo o time do Curitiba. Vem sempre com perigo. Perna esquerda na bola. E até ter concluído. Foi solidário. E acabou perdendo. Thiago Primão. Cortou de cabeça e bem. Define. William Rodrigues. Thiago Primão lançado. O Alex está fechando pelo meio. Levantamento feito. Vai pra bola também. Chega, Denner. Chega, Denner. Bora com o Felipe Ramon. Thiago Primão de novo. Felipe Ramon na esquerda. Vem o Curitiba. Pode pintar o cruzamento. Atrás. Alex. Deu certo. Deu sorte. Ícaro. Bora com o Thiago Primão. Vai descendo o Curitiba lá pela esquerda. O Denner está fechando aqui pela direita. Mas a bola chega antes. Onde está o Iago. Para a bola o Felipe Ramon. Desvio na pequena área. Sobra do Thiago Primão. Lá vem na esquerda o time do Curitiba. Isso para o Internacional. Vai para a bola. Thiago Primão. Bateu. Gol. É o Thiago. É o Thiago. É o Thiago. É o Thiago. Gol. Da classificação do Curitiba. 100% na Copa São Paulo. Ainda briga pela bola. Mas ficou melhor com o Iago. Thiago Primão. Vai sozinho. Vem descendo o Curitiba. Bola para o William Henrique. Lá pela... Revolução lá atrás do Ícaro. Thiago Primão. Dominando em perna esquerda. Vai fazendo o giro aqui para o Felipe Ramon pela esquerda. Parada. O Thiago Primão vai para a cobrança. Autoriza o árbitro. Thiago Primão na bola. Perigosa. Ela quica na frente do Janta. É obrigado a segurar um pouquinho mais a bola e tocar na frente para o Thiago Santana. Recupera o Curitiba. Para a cobrança. Primão. Ela viajando para a área. Silésio. O goleiro do Fluminense tira. Bota para o Primão. Cruzamento na área. Xá. Marco Jânio bateu a defesa do Vítor Brandão. Nós já vamos perceber no Primão que está com a bola agora. comandando as ações ofensivas do time do Curitiba. E o próprio Eduardo com o Marco Júnior finalizando. Você vê que é um jogo... Bom, Primão. Não é. E a posse de bola do time do Curitiba. Sai ali o Thiago Primão. Inversão para a direita. Tentativa de finta do Thiago. Puxa. Aqui, Primão. Aí o Primão. Agora, Eduardo. Se movimentou para receber Gustavo. Primão prendeu. É difícil dizer o quanto influencia, né, Odinei? Mas o time do Fluminense viajou bem menos. Começou o campeonato em Ribeirão Preto. Depois foi para São Paulo. E aí, finalmente, veio aqui para São Carlos. Primão. Primão. Felipe agradeceu. Thiago Primão. Puxa ali o pé esquerdo. Silésio saiu. Esse é Felipe. Primão. Com o pé direito. Não dominou tão bem. Nove no segundo. Aí o Thiago Primão. Para cima do Fabinho. Pequenininho, habilidoso jogador do Curitiba. Encarou. Felipe agradece. Primão passa pela esquerda. Primão recebe. Pé direito. Cruzamento. Felipe. Todo ataque do Curitiba passa no pé do número sete. Esse aí, ó. Do número oito, digo. Thiago Primão. Já tiveram experiência de treinar com os profissionais. Técnico do Fluminense, o Abel Braga. Técnico do Curitiba, Marcelo Oliveira. O Veiga tira que estava pendurado. Então, aí, já poupando o Rafinha para essa final na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time do Curitiba vai dando adeus à Copa São Paulo. Vai mais, vai mostrando para o Brasil. O número oito, Thiago Primão. Bom jogador. Canteio Curitiba. Seria no Ícaro. Tira Fabinho. O preferido dele. Primão. Chuta de pé direito. Bola difícil. Opa isso, pressa. Opa. 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 Legenda por Sônia Ruberti